Olá, meu nome é Moisés Andrani Sembaum, eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre Overlay Maps of Science, que é uma técnica que usa a visualização da ciência através de mapas para a gente obter informações, tomar decisões e visualizar de forma rápida e simples elementos da produção científica mundial. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que não fui eu que inventei esse método, evidentemente, esse método é fruto de um artigo do Raffles, Porter e Leidersdorf e só para vocês terem uma ideia do que vem a ser isso, vamos dar uma chegadinha em um site onde mostra esses mapas e algumas aplicações dele, que é isso aqui, Interactive Maps, vou dar uma chegadinha lá, está aqui, então tem um, esse na verdade é um site sobre medição de interdisciplinaridade, mas a gente consegue ver esses mapas aqui de forma interativa, então por exemplo, vou pegar esse mapa aqui, e esse mapa aqui mostra o que? Mostra os diversos campos da ciência, esse mapa ele é baseado nos dados do Web of Science, ok? E cada um desses elementos aqui é chamado de disciplina ou fator, está certo? No qual, por exemplo, a gente pode visualizar a ciência como um todo, então está aqui, Global Science Map baseado em uma análise de citação, que ele chama de Sitting Cousine Similarities ao longo do que? Das categorias de assuntos do Easy Web of Science, ok? Então esse é o mapa base que ele vai usar, então ele descobriu esse mapa, mas não satisfeito com ter descoberto esse mapa, o que ele faz? Ele propõe uma superposição em cima desse mapa, vocês estão vendo aqui que todas as bolinhas estão do mesmo tamanho, né? Então o que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar mais uma informação em que essas bolinhas vão variar de tamanho, essas bolinhas vão ganhar uma intensidade baseado no que? Baseado no fator ou no elemento a mais que ele vai colocar aqui, por exemplo, Universities, né? Essa Universidade de Amsterdã, vamos dar uma olhada nela, repara, é o mesmo mapa, tá certo? É só que as bolinhas ganharam tamanho, tá vendo? Tá certo? Então o que que a Universidade de Amsterdã publica no mapa da ciência? Qual o mapa de publicações da Universidade de Amsterdã em cima do mapa da ciência? Dá pra ver que a área vermelha é mais forte aqui, essa laranja, essa vermelha é mais forte. O que vem a ser essas áreas? Ó, medicina, tá vendo? As áreas de ciências da vida, tá? E ciências cognitivas também. Então, essa visualização rápida do que faz uma Universidade, por exemplo, assim como a gente coloca Universidade, a gente pode colocar, por exemplo, uma publicação, ou então um assunto, né? Pra gente ver aonde esse assunto está distribuído, por exemplo, no mapa da ciência, a gente tem indicativos, a gente tem indícios de internacionalidade em cima disso. Então esses mapas, eles são bastante interessantes. Nós vamos aprender a fazer esses mapas, tá? Então, o que que esses pesquisadores fizeram de forma, assim, bastante interessante, né? Eles não só fizeram a pesquisa, como eles criaram um kit, né? Com um softwarezinho, que fica muito fácil a gente criar esses mapas de acordo com as nossas necessidades, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aí, então. Então, esses são alguns mapas, né? Aqui ele está usando quatro fatores. Daqui a pouco eu vou explicar o que que são esses fatores, né? Então, ele dividiu a ciência em quatro grandes fatores, né? Biologia e medicina, psicologia e ciências sociais, ciências físicas e engenharia e ambientes, meio ambiente. Mas pode ser também observado o mapa da ciência com a divisão em seis fatores, tá certo? Então, além daqueles, a gente tem aqui, aqui a computação já entra, tá vendo? E as ciências sociais se separam da psicologia, tá? Ou ainda em dezenove fatores, tá? Que é aquele que a gente visualizou lá no site, que a gente acabou de ver agora, tá? Então, dividiu mais ainda em grandes grupos, né? Ou clusters, né? Da ciência, tá? Então, o que que vem a ser esses fatores? Esses fatores, eles são frutos de uma análise estatística chamada Factor Analysis, tá? A Factor Analysis, na verdade, é um método estatístico, tá? Então, você pega os dados e joga num programa estatístico para gerar os fatores, tá? O que que são esses fatores? Então, quando você observa um fato, né? Você observa esse fato dependente de vários fatores. Falando de uma maneira geral, tá? Não só do mapa da ciência, tá? E aí, esses vários fatores que você observa, às vezes, tem relação entre si, eles não são totalmente independentes, tá? Então, o que você observa são as variáveis que a gente chama de observáveis, tá certo? Essas variáveis observáveis são aquelas que a gente vê, mas não necessariamente elas são totalmente independentes. Então, o que que a Factor Analysis faz? A Factor Analysis faz, ela tenta achar valores não observados, ou fatores não observados, tá certo? Em que você possa reduzir o número de variáveis, tá? Então, você tem aquelas variáveis que você observa, tá? Que são muitas, e você tenta representar o mesmo fenômeno com um número menor de variáveis, tendo o mesmo efeito, tá? Para a gente entender melhor esse conceito, vamos lembrar, vamos fazer uma analogia, tá? Imagina um ponto no plano, tá certo? Então, a gente quer determinar a localização desse ponto, tá? Então, o que a gente observa? A gente observa as paredes de um determinado local, né? E a gente mede quatro distâncias, A, B, C e D, né? Com essas quatro distâncias, eu vou determinar a localização desse ponto, tá? A pergunta é, será que eu preciso realmente dessas quatro distâncias para determinar a localização de um ponto no plano? Obviamente que não. Todos sabem que basta as coordenadas x e y de um plano cartesiano para determinar a localização desse ponto, tá certo? Então, fazendo uma analogia com o factor analysis, quando você observa um fenômeno social, psicológico e etc, você observa vários fatores, tá certo? Então, a factor analysis vai fazer uma análise estatística com esses fatores, de forma a tentar reduzir o número de variáveis suficientes para eu descrever aquele fenômeno. Então, no caso aí do nosso mapa da ciência, apesar de eu ter mais de 200 categorias do Web of Science, foi feita uma factor analysis em cima justamente das análises de citações, e foi determinado que você pode, numa boa aproximação, através daqueles 19 fatores, descrever qualquer disciplina. Claro que se eu reduzo para 6 fatores, eu vou ter mais erro, se eu reduzo para 4 fatores, mais erro ainda. Claro que quando a gente faz essa redução, não é igual ao ponto no plano cartesiano, né? A gente vai ter uma certa margem de erro, a gente está traçando de questões sociais, né? Então, está aí as 224 Web of Science Categories, que foi por factor analysis, ele pegou, eles pegaram e reduziram o número de variáveis para 19. Aqui é a mesma coisa, sendo que anteriormente, para esses mapas aqui, foi usado o software Pajec, para gerar esses mapas. Você pode gerar os mesmos mapas usando o software VOS Viewer. VOS Viewer, tá? Então, os mesmos mapas. Esse é o mapa da ciência, ainda sem os pesos, ou seja, todas as bolinhas do mesmo tamanho, tá? Só que nessa visualização do VOS Viewer, a gente não tem o quê? As linhas interligando as bolinhas, tá? Então, a gente tem um mapa menos poluído, né? Certo? Esse é o mapa de densidade, ok? Com seis fatores, tá? E aí são os fatores, tá? Que são resultados da análise fatorial que foi feita, tá? Aqui são os 19 fatores, a qual vai descrever a ciência, aqui os seis fatores, e aqui os quatro, que eu chamo de quatro clusters, tá? Que existia, inclusive, anteriormente a factor analysis, né? Ok. Alguns exemplos. Aqui, é... Essa é o mapa das ciências, tá? Com... Anteriormente, a 2007, A Web of Science sofreu uma modificação em 2010, foi refeito o programa, mas usando o programa antigo, só havia 221 categorias, e eram necessários apenas 18 fatores, tá? 2009, tá vendo? E aí, como é que estão distribuídas, em várias instituições aí, as publicações dessas instituições, diante do mapa da ciência? Dá pra ver que a Universidade de Amsterdã, ela tem uma abrangência grande, com foco aqui na área médica, né? Já a Universidade EMBL, tem essa concentração aqui nas biociências, né? Georgia Tech, aqui mais na área de física, computação, etc. E esse LSE, mais na área social. Então, através desse mapa, a gente rapidamente verifica qual é o quê? Qual é a tendência, qual é a predisposição de uma instituição de produzir, de produção científica, tá? Dentro do mapa da ciência. Ok? Aqui, pesquisa de empresas, tá certo? Também interessante. Ou, a gente pode também ver quais as fontes de fomento das pesquisas, tá? Então, em que que a Pfizer, ela investe mais? Óbvio, é uma empresa farmacêutica, mais na área biomédica. A Nestlé vai investir mais em pesquisas na parte de meio ambiente, alimentos, etc. E assim por diante. A Shell, mais na área de petróleo. Ok. Aqui, as agências de fomento. Então, tudo isso a gente pode gerar, né? Como é agora? Bom, vamos à parte mais importante da apresentação, que é como é que a gente gera esses maravilhosos mapas. Passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar esse site aqui para baixar esses arquivos, tá? É o site, se você coloca Liders.dov Overlay Toolkit ou simplesmente Overlay Toolkit, você vai cair, se você coloca no Google isso, vai cair nesse site aqui. Mas se você quiser anotar esse endereço, só clicar aqui que eu vou chegar lá. Então, está aqui o nosso site do Liders.dov, né? Então, você tem aqui, você tem que baixar aqui, ó, o WC10, tá? O Map10.page, tá? Basicamente, só, só esses dois, tá? Map10.page, WC10, se você quiser as cores iguais, as cores que são visualizadas aqui no site, esse ColorSettings.ini, também é necessário, tá? A apresentação que eu estou apresentando agora para vocês é baseada nesse basemaps.ppt, tá? E nada mais é uma oportunidade de você poder pegar um mapa gerado pelo Pajec e colocar num slide onde tem as categorias, onde tem os fatores, 19 fatores, né? Uma vez baixado isso aqui, tá? Uma vez baixado esses programas, ok? Você pode instalar o VOS Viewer e o Pajec. Não necessariamente nessa ordem, né? VOS Viewer, você vai lá, joga no Google VOS Viewer, baixa, instala. Você joga no Google também o Pajec, baixa, instala. Pronto, aí vai estar instalados os programas, ok? Beleza? Bom, uma vez feito isso, olha como é que é simples. No VOS Viewer é muito simples gerar esse mapa, tá certo? O que você faz? Bom, claro que você precisa do WC10.exe, aquele que a gente acabou de baixar agora, salva numa pasta, ok? Aí a gente faz uma busca no Web of Science. Essa busca eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Essa busca vai dar uma série de resultados, a gente vai clicar Analisar Resultados, classificar por categoria do Web of Science, colocando a contagem mínima de zero, para gerar esse arquivo, Analyze.txt. A gente vai salvar esse arquivo na mesma página do WC10. O que a gente faz? Vai nessa pastinha, dá dois cliques em cima do WC10, e aí automaticamente ele vai gerar esses arquivos aqui. E aí é só abrir no VOS Viewer. Pronto, já está pronto o mapa. Vamos fazer um teste? Ok? Vamos aqui, eu tenho aqui, eu acesso o Web of Science através do portal periódicos CAPS, tá certo? Ok, deixa eu colocar ele um pouquinho menor aqui, para a gente poder visualizar tudo. Ok? Beleza? Então, periódicos.caps.gov.br A gente precisa o que para acessar o Web of Science? A gente precisa de um login. No caso, eu vou usar a minha instituição de ensino, IFRJ, mas praticamente toda instituição pública tem acesso. Beleza. Agora eu estou com acesso aqui. vou buscar a base chamada Web of Science. Ok. Vou entrar nela. Ok, vamos fazer uma busca por um tópico, tá? Digamos, nanotecnologia. Certo? Pesquisa. Achei aqui. Então, 30 mil resultados. Certo? Eu vou clicar aqui em analisar resultados. Vou colocar aqui em categorias do Web of Science. E vou colocar limite como sendo zero. Certo? Analisar. daí eu vou baixar todas as linhas de dados. Tá certo? Todas as 30 mil linhas de dados. Ok? Salvar dados de análise no arquivo. Eu vou colocar aqui numa pastinha no meu desktop chamada Overlay. Certo? Vou salvar aqui. Não mudo o nome não, tá? Deixo aqui. Analyze.txt. Ok? Salvei. Ok? Salvei o Analyze.txt. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou no site do Liders. Dof. Tá? Vou no site do Liders. E vou baixar aquele WC10. Tá certo? Esse aqui, WC10. Cliquei aqui. Eu vou baixar e vou salvar na mesma pasta. Ok? Beleza. Tá salvando. Mostrei na pasta. Tá aqui, ó. O que eu faço agora? Só tem esses dois arquivos aqui, né? Eu vou rodar esse cara aqui, ó. Dois cliques nele, ó. Executar. Vai mandar teclar alguma tecla. Vou dar um espaço. E aí, pronto. Olha só. Girou todos os arquivos. Tá certo? Inclusive, esses VOS aqui, olha só. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o meu VOS Viewer. Tá certo? Vou rodar o meu VOS Viewer. Dois cliques nele. Certo? Ok. Uma vez aberto, a gente faz aqui, ó. Open. Vou buscar aqui no meu Desktop. Na pastinha Overlay. Todos os arquivos. All files. Vou pegar o VOS 4, por exemplo. Ali, ó. Olha onde é que nanotecnologia está mais concentrado. Certo? Aqui na parte química, ciências de materiais e etc. Isso em quatro, né? Quatro regiões aqui. Eu podia também abrir o mapinha de densidade também ficou legal. Tá vendo? Super rápido, né, gente? Aqui, Open. Vou abrir aqui. VOS 6. Aí já são seis categorias. Tá certo? Seis fatores. Posso abrir também o 19. Ok. Agora, vou fazer uma nova busca aqui no Web of Science. Tá? Vou buscar agora, em vez de buscar nanotecnologia, vou buscar Marx. Marx. Vamos ver o que vai dar o Marx. Marx. Analisar resultados. Categoria do Web of Science com zero. Analisar. Todas as linhas. Vou salvar no arquivo de texto. Vou salvar numa outra... Vou criar uma nova pasta aqui chamada Marx. Vou renomear em vez de Analyze 1, Analyze, né? Porque aquele WC10 ele lê o arquivo Analyze. Ok? Bom, eu não preciso baixar de novo o WC10. Eu vou copiar, né? Claro. Certo? Ele existia aqui, o WC10. Eu vou Ctrl-C. Abre o Marx. Ctrl-V. Vou rodar ele aqui. Dois cliques. Vou dar um espaço. E ele vai gerar pra mim. Vamos embora ver no VOS Viewer como é que está. Vou abrir o Marx. Open. É aqui mesmo. Marx. Vamos ver aqui o 4. Olha lá. Political Science. Sociology. Agora tem coisa aqui da física aplicada falando de Marx também. Então, quer dizer, são várias coisas. Agora, por exemplo, se eu quiser a instituição, aí já é mais complicadinho aqui. Complicado não. É mais trabalhoso um pouco eu achar a instituição porque eu vou ter que fazer uma busca avançada. Então, por exemplo, eu quero uma busca avançada por exemplo, pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu vou aqui em Organização e clico aqui em Índice. Está vendo? Índice. Em Organização, Índice. E aí eu busco UFRJ. UFRJ. Vou buscar Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está vendo? Eu vou adicionar ela. Adicionei. Ela entrou aqui. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não. Universidade Federal. Federal do Rio de Janeiro. É essa aqui. Deixa eu tirar então. Espera aí. Vou colocar Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou adicionar essa. Está aqui. Ok. Aí ele já preenche o campo para mim aqui. Está vendo? Vou fazer a pesquisa. Achei aqui. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou clicar 50 mil resultados indexados pelo Web of Science. Olha só. É grande. É bastante coisa. Analisar resultados. Categorias com zero. Beleza. Vou clicar em Analisar. Todas as linhas. salvar. Eu vou salvar aqui em uma pastinha chamada UFRJ. Salvei. Agora eu vou o que? Eu vou pegar e vou copiar o WC10 para lá. WC10 que está aqui. Eu vou copiar para dentro da UFRJ. Vamos ver como é que está a pesquisa na UFRJ. né? Dois cliques no WC10. Dou um espaço. Vamos lá. No VOS Viewer. Open. Vou aqui na UFRJ. VOS 4. Olha só. A concentração aqui nessas áreas duras. Olha aqui. A parte da COP. Muito forte na UFRJ. mais a parte de farmácia, neurociência, biotecnologia, também muito forte. Questão também ambiental. Então, você vê aqui, tem um mapa direto. Esse aqui fica mais bonitinho ainda. Está vendo? Aonde que é a parte forte aí da UFRJ. Ok? Da instituição. Né? Eu posso também, qualquer coisa que eu fizer no Web of Science, que gere esse Analyze.txt, eu posso fazer. Ou seja, a busca avançada, também, eu posso pegar, por exemplo, uma publicação. Está certo? Obviamente, às vezes, a publicação que eu pego só está numa área, né? Numa categoria do Web of Science. Às vezes, eu tenho que pegar, para poder fazer essa análise, eu quero ver se a minha publicação é interdisciplinar ou não. Então, eu pego, é claro, uma publicação que seja de maior âmbito, né? Está certo? Um determinado autor, se você quiser saber como é que ele está interdisciplinarmente, e etc. Está certo? Tudo que você pode fazer. Continuando aqui a apresentação, né? Se eu quisesse fazer a mesma coisa agora no Pajac, né? A geração dos elementos, esse wc10.vec também, o wc10.exe também gera ele. Está legal? O Pajac, quer dizer, eu vou seguir as mesmas coisas dentro do Web of Science para gerar aí esse arquivo. Wc10.vec. E se vocês forem ver aqui na pastinha, tem o wc10.vec gerado aqui. Então, além de gerar os VOS, ele já gerou para mim o arquivo do Pajac também, tá bom? Vamos rodar o Pajac. Ok, está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer com o Pajac, olha só. F1, para carregar o mapa. Está certo? F1. Teclar, tecla F1. E aí, eu vou aqui no meu desktop, overlay. Vou pegar aqui, por exemplo, a UFRJ. Vamos lá. Ok. Ok, não. Primeiramente, a gente tem que carregar o map10.page. O map10.page é um daqueles arquivos que a gente tem que baixar do site do Liders.dof, né? Então, vamos lá para o site do Liders.dof, baixar este arquivo, que eu não baixei ainda ele, tá? Vou lá. Está aqui, ó. Map10.page, está vendo? Eu vou baixar este arquivo. Vou colocar aqui. Muito bem. Agora, eu já posso abrir aqui com F1, tá? Map10.page. É o quê? Isso aí é o mapa da ciência sem os pesos, né? É o mapa da ciência como um todo. Legal? Agora, aqui em vectors, eu vou baixar especificamente os dados que eu quero sobrepor em cima deste mapa da ciência. Então, eu vou aqui clicar em abrir aqui, ó. E aí sim, eu leio, por exemplo, da UFRJ. Abrir. Está certo? Ctrl Q. Eu vejo o mapa. Ctrl Q de queijo. Está certo? Eu vejo aí o mapa da UFRJ. Ok? Está aqui o mapinha. Aqui o mapinha da UFRJ. Em cima aqui, disso aqui. Certo? Usando o pajak. Ok? Então, é simples também com o pajak. Ok? Muito bem. Ah, uma coisa interessante também no pajak é o seguinte, né? Você redimensionar esses vértices, tá? Que eles são assim, eles vêm muito grandes. Então, o que você pode fazer aqui? No caso aqui já está até redimensionado. Mas é aqui no Options. Size. Size já está no Auto Size dos vértices. Está certo? Então, é o Size do vértice, Auto Size. Ok. Beleza. Então, é mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês. Divirtam-se aí com os mapas. Outra ideia também interessante que vocês podem fazer com os mapas é fazer, por exemplo, uma análise temporal. Como é que, por exemplo, evoluiu a pesquisa na UFRJ? Então, você vê lá na hora de você pegar aqui no Web of Science, o que você vai fazer? Em vez de pegar todos os anos, você pega aqui faixa de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, a mesma busca, né? E aí você vai obter aqui todas elas. Vai criar um análise, um analyze.txt para cada uma das épocas. Você vai ter um mapa da ciência temporal, uma linha do tempo de pesquisa de uma determinada instituição ou de um tema. Está certo? E tem várias outras ideias. No artigo lá do Raffles, Porter e Leidersdorf, tem várias outras ideias que vocês podem fazer também. Ok? Vale a pena ler o artigo também. Falou, gente. Então, é isso aí. Muito obrigado.